Olá, tudo bem? Mais um cafezinho com a Kayoko e hoje nós vamos responder as perguntas que ficaram em aberto na nossa live. Você que ainda não é inscrito no canal por favor se inscrevam, venho fazendo vídeos no YouTube, muitos vídeos incansavelmente entregando tudo aquilo que tenho aprendido nos últimos anos, se esse conteúdo tem sido útil para você por favor se inscreva, é a única coisa que eu te peço, se inscreva e compartilhem e se você gosta do conteúdo então curta também. Obrigada. Hoje eu quero mostrar como fazer um cafezinho sem usar o coador de papel. Tenho aqui um coador de inox, eu quando vi esse coador fiquei maravilhada assim nossa que incrível um coador de inox que tenha microporos ali para deixar passar o café sem deixar passar o pó do café, esse pó fino né que é o café nosso. Achei muito incrível e mais incrível é a gente poder economizar as folhas do filtro, vamos contribuir com a natureza. E esse é o menor tamanho para fazer um cafezinho só, aí tem os maiores também. Esse daqui eu adquiri na Amazon e tem o link na descrição do vídeo para que você possa dar uma olhada lá né. A água já esfriou um pouco mas a gente deve usar a água para um bom café a 90 graus. Ficou um pouco fraco porque esse grão está moído meio grosso, é um café que não é tão torrado, cafezinho. Ficou um pouco fraco Vamos às perguntas. Ana Paula ela me pergunta sobre o sal porque eu falo sempre que nas fermentações nós devemos usar o sal sem iodo mas aí ela diz mas o iodo não é necessário para o nosso organismo? É necessário sim, no nosso dia a dia nós devemos consumir o sal com iodo de preferência um sal integral. Eu não estou ganhando nada por mostrar esse sal jasmine dessa marca sal integral moído ele contém o iodo. Então para a nossa alimentação é bom usarmos o sal integral com iodo para não ficar com falta de iodo né. Porque antigamente tinha muito problema de pessoas com bócio, problema na tireoide então o governo estabeleceu com o Ministério da Saúde que deveríamos ter o sal iodado porque pegaria toda toda a população brasileira. Hoje nós não sabemos o que é alguém ter bócio. Agora para a fermentação vamos pensar o que que é o iodo? O iodo antigamente se usava não sei se ainda usa nos hospitais ele é um antisséptico usava para limpar a pele antes de uma cirurgia e tal. Então nosso alimento quando vamos fermentar nós precisamos que elas tenham são os lactobacilos os micro-organismos que contêm na natureza e que nós vamos reativar e consumir para o nosso benefício. São os lactobacilos e leveduras e outros micro-organismos. Quando nós usamos o sal a tendência é diminuir essa quantidade de micro-organismos. O nosso alimento que não é orgânico ele já tem 50% a menos de micro-organismos e de enzimas presentes nesses alimentos. Se usamos o sal iodado diminui ainda mais. Então dá preferência ao alimento orgânico e também ao sal sem iodo. Aí outra pessoa então perguntou sobre o sal este sal do norte da França Grosseau Grande este é um sal integral mas a particularidade dele é de ser rico em magnésio ele é verde, olha esverdeado né. ele é úmido, ele não é seco ele é bem úmido é porque tem bastante magnésio então este sal é muito bom o problema é o preço e a dificuldade em adquirirmos aqui. E a Suelisa Cis Silva pergunta e a flor de sal? Este é flor de sal. Poderia dizer que flor de sal seria nata do sal? É a primeira camada do sal. Aqui tem uma figura de um homem né colhendo sal e quando essa pessoa vai colher o primeiro sal então o primeiro sal seria flor de sal que é mais caro ainda. Para que é usado este sal? Este sal é usado somente para polvilhar assim em cima de um prato pronto já pelos chefes de cozinha. só mesmo para dar aquele na hora que você vai comendo sente aquele salzinho assim diferente né. É muito caro este sal. Só não sei quem pode usar este sal para fazer os fermentados mas é um ótimo sal. Viu Sueli? Este sal é muito bom. E o sal rosa do Himalaia ele costumava ser sem iodo mas hoje a grande maioria já está com iodo. Para fermentados dê preferência ao sal sem iodo. Você pode encontrar o sal sem iodo nos locais onde vende alimentos naturais pela internet também então é questão de pesquisar. Marilsa Alves diz que ela está fazendo um chucrute e ela quer fermentar por um mês. Tudo bem. E ela diz que está formando muito líquido. Pergunta se pode descartar um pouco desse líquido. Se é demais pode descartar um pouco mas tem que deixar uma boa quantia daquela água do líquido porque depois quando você tirar o peso os vegetais eles vão voltar a absorver o líquido. e para você guardar para ir consumindo na geladeira você precisa deixar o líquido o suficiente. Então a Marilsa o que pode fazer? O excedente desse líquido pode guardar na geladeira então em um frasco e deixar para usar depois. Mas não tem necessidade de tirar. Por que tirar? Deixa ali né no conteúdo e deixa fermentando junto tá bem? Emília Yamanaka me pergunta se a estévia folha é boa se pode ser utilizado. Pode ser utilizado sim Emília tanto para adoçar chá, café né pode também usar para adoçar seu alimento no dia a dia preparados doces que vão ser assados no forno. Eu só não indico para fermentação para colocar nos fermentados porque o açúcar é para incentivar a fermentação por leveduras não é para nós, não é para restar para nós no caso de vinagre não se deve usar a estévia para adoçar. tem que usar o açúcar de cana de açúcar para fazer o kombucha tem que ser o açúcar né da cana de açúcar tá bem? Divino Ordonês me pergunta se tem como fazer inhame fermentado. Tem sim Divino fica muito bom. Você cozinha o inhame, descasca e vai fermentá-lo como se fermenta o grão de bico ou a lentilha cozida entendeu? Você tem que acrescentar um fermentador de arranque aí, um starter tá bem? Leandro Camacho me pergunta se pode usar o kombucha como arranque para lactofermentações. Muitas pessoas fazem esta pergunta. Acredito que eles pensem assim nossa o kombucha ele fermenta tão bem. Posso usar o kombucha para ativar uma fermentação? Por exemplo esse inhame que vai ser fermentado. Se usar o arranque usando o kombucha o que que acontece? O kombucha ele fermenta enquanto tiver o açúcar. Enquanto existir o açúcar dentro daquele ambiente ele vai continuar fermentando e o kombucha ele vai gerando ácidos. Vai ficando bem ácido, bem ácido sem fim enquanto tiver a fonte de açúcar ele vai continuar fermentando. Então é por isso que não deve usar porque ele não tem limite de fermentação né de gerar acidez ali naquele naquele seu fermentado. Eu acho que isso não é legal. A lactofermentação tem aquele sabor né da lactofermentação que é tão boa do ácido láctico e outros ácidos que são gerados. E se usar o kombucha não vai acontecer isso não vai dar aquela acidez na medida certa como eu costumo dizer. Vai ser uma acidez bem exagerada porque o kombucha ele tem a personalidade muito forte. onde ele chega ele chega mesmo atuando da sua forma, ok? Então não use o kombucha como fermentação, como arranque para fermentação. O Vamori Carneiro acredito que seja assim. Ele fez uma pergunta que ele fez o Natto e o Natto não ficou muito viscoso. Então ele pergunta qual foi o problema. Eu tenho três vídeos diferentes de como fazer Natto. Então eu quero que quem queira fazer um Natto assista esses três vídeos tá? Para que você possa pegar aquele, as dicas assim importantes. Mas eu vou falar agora também. É importante que você cozinhe os grãos depois que ele esteja no demolho já mais de 12 horas e você vai cozinhar no vapor e na panela de pressão. Você vai colocar a cesta de cozimento a vapor dentro da sua panela de pressão, forra um paninho e sobre o paninho coloque os grãos e cozinha. Geralmente mais de 40 minutos eu cozinho na panela de pressão. Depende se os grãos são novos ou velhos já. que foi colhido há um ano mais. Aí vai ter que cozinhar muito mais. Cerca de quase uma hora. E depois você tira dali da panela de pressão super quente. Pega pelos cantos do pano e tira. E coloca na travessa e tira o pano. né então colocou na travessa. Naquele líquido quente que ficou na panela você vai tirar uma ou duas colheres de sopa e vai diluir os esporos. Eu sempre gosto de usar os esporos e sai mais barato você comprar os esporos do que ficar comprando um, tentando fazer o natô a partir de um natô que você compra na loja. Porque você não sabe como foi conservado ele se está com boa conservação durante todos os dias anteriores a sua compra. E aquele que vem direto do Japão que vem na caixinha de isopor ele é muito caro também. Então é melhor você comprar os tubetes de starter que rende muito, muito mesmo. Basta usar um pouquinho. Então você dilua naquele líquido um pouquinho. Bem pouquinho assim na ponta do da colherzinha de mexer o café e dilui. E aí você já pode colocar isso lá no na soja. Na soja quente. No máximo a temperatura máxima para se inocular é de 80 graus. Então enquanto você tira pega o líquido para diluir o starter. Então aquela soja que está na travessa já está na temperatura que pode ser inoculado o starter. Então é muito importante que a soja o cozimento soja ou outro grão que seja que você esteja utilizando seja bem cozido não encharcado de água. Os grãos precisam estar inteiros e a fermentação deve ser numa temperatura constante. Iniciando com 40 graus. 39, 40 graus. E aí ele vai começar a fermentar e ele por si só vai subir um pouco mais de temperatura até 45 graus e tal. Então mantendo essa temperatura durante 24 horas você já vai ter o seu nato pronto e de uma qualidade excelente. Ou no máximo até 30 horas já tem o seu nato. É isso. É muito fácil quando você pega o jeito. Mas observe então os pontos principais entendeu? O cozimento, a inoculação e a manutenção da temperatura. este foi o vídeo do nosso cafezinho respondendo as perguntas que ficaram pendentes. Um grande abraço até o próximo vídeo. Ficou um pouco fraco é que esse grão está torrado um pouco está moído. Aí outra pessoa então perguntou sobre o sal esse sal esse sal do Norte da França é... França. Hã? De onde eu falei? Francia. 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 E ela diz que também existe, existe muito líquido é... 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 Pois é então vou lá agora. subiu e voltou aqui. É importante que você cozinhe os veja... os grãos. os grãos e a sua Elisa Cis Silva pergunta aí e o... e a flor de sal? Essa aqui, esse daqui esse daqui é um... é uma... é flor de sal. Ficou estranho. Esse daqui... Estou muito feliz de anunciar que agora eu tenho três cursos disponíveis para você. O primeiro curso é Alimentos Probióticos e Fermentados. Este é um curso com ênfase em Bebidas Probióticas. É para a pessoa que quer começar a introduzir estes alimentos que está decidido a investir mais na sua saúde e espera obter resultados. Estas bebidas são fáceis de preparar a partir de alimentos que você já tem na sua cozinha. Eu te ensino toda a teoria para que você se sinta segura e confiante para fermentar e ingerir estes alimentos. Eu tenho um segundo curso Fermentação de Vegetais. posso dizer que é um curso mais robusto com muitas receitas práticas em vídeos e conteúdo teórico completo para que você consiga fazer o seu fermentado em sua casa. Fazer a fermentação da maioria dos vegetais. Eu te preparo a fazer qualquer vegetal fermentado. Não somente as minhas receitas. Isso é muito importante. E eu também não poderia deixar de fazer um workshop de vinagres. São incríveis os benefícios dos vinagres para a nossa saúde. E os vinagres orgânicos são tão caros. Mas podemos fazer em casa. Eu acho tão apaixonante entender e acompanhar este processo. Da fruta ao vinagre. Eu ensino a fazer vinagres artesanais orgânicos maravilhosos. Acesse o link que consta na descrição deste vídeo e veja a programação de cada curso. E se te agradar, aí então adquira o curso. Estarei esperando por você.